Olá, eu sou Renata Bonesi e está começando mais um Papo de Sofá. E no programa de hoje eu vou bater um papo com a historiadora e terapeuta holística Mila Marques, que vai falar sobre as bruxas e as mulheres empoderadas. Nós vamos fazer uma ligação sobre essas mulheres. Vou bater um papo também com a psicóloga doutora Natália Gobi, que vai falar sobre psicologia humanista. Você sabe o que é isso? A senhora vai ficar sabendo junto comigo. Eu estou aqui agora com a doutora Natália Gobi, que vai falar pra gente sobre terapia humanista. Mas antes eu quero ler, doutora Natália, uma frase que eu achei muito interessante ontem. Carl Rogers acreditava que as pessoas eram naturalmente boas e estão sempre em busca do seu crescimento pessoal. Quais os conceitos, os principais conceitos básicos da terapia humanista em cima disso, que é o indivíduo? A sociedade humanista propõe uma relação terapêutica empática, no qual o indivíduo possa ser ele mesmo, e dentro dele mesmo buscar a auto-realização. Porque quando o indivíduo possa entrar em contato com ele mesmo e passa a se perceber como ser único e individual, ele passa a entender... E a se ajeitar? A se ver, a ter consciência de si, e com base na consciência de si, ele pode escolher. Você acha que ele vai se cobrar menos? Eu acho que muda a forma de cobrar. A gente se cobra a ser mais consciente de si. Quando você busca a consciência, você para de se perguntar dos porquês. Você começa a construir o como fazer coisas novas, passar por novos caminhos. Eu estou tendo essa conversa com a doutora Natália, que a doutora Natália, ela é a minha terapeuta. E a gente... Eu faço terapia humanista, né? E uma das coisas que a gente fala muito, né? É que a terapia, ela te coloca frente a frente com você. Como se fosse um espelho. E ali você tem que dar conta, tem dia que você sai assim, moído. Mar quebrado, sacudido, moído. Agora, tem dia também que quando você desperta, quando você desperta para isso que você disse, da pessoa se cobrar menos, ou se achar um significado e não se... Um porquê, né? Porque é uma sensação de vitória, liberdade, empoderamento. Seria essa a palavra? É, pode ser. É porque você entende que tudo está em você. O outro não é capaz de te propor... É capaz de... de trazer a sua felicidade, né? O outro não é capaz disso. Só a gente é capaz de olhar para dentro, ter consciência do que eu sou, para que eu possa escolher mudar ou não. O mais importante dentro da terapia é tornar o indivíduo mais consciente em si, né? Eu acho que é por isso que tem essa... A gente falou sobre o espelho, né? Espelho. Quando você se vê, quando você se enxerga de verdade, você pode se aceitar, né? Você pode compreender que essa é a sua história, essa é você, né? E consciente disso, você pode ser mesmo. É. Você se torna responsável por você mesmo, é isso? Seria isso? É isso, eu acho que é o segredo, né? Quando a gente se torna consciente dentro de quem nós somos, né? Da nossa história, a gente começa a se considerar positivamente. E assim, pode ser mesmo que você escolher. É. Gente, olha, eu ficaria aqui assim, um dia falando sobre a terapia humanista, porque eu já fiz várias terapias, mas essa realmente é uma coisa que ela mexe, e você sai, cada sessão, ela é uma sessão completamente diferente da outra. É uma sessão visceral, né? A gente lida só com o racional, a gente lida com as sensações, a gente lida com o que toca dentro da gente. E as sensações tocam os indivíduos de maneira diferente, mesmo em uma situação parecida. Então, cada um percebe o mundo de uma maneira única. Por isso, só o indivíduo pode mudar o rumo da própria vida. É, e você sai de lá, realmente, tem dia que você sai de lá muito feliz, tem dia que você sai de lá sem entender pataminas daquilo que foi falado. Eu olho assim, eu fico olhando com a Natal, não sei o que ela está falando, não sei o que ela está falando, não sei o que ela vai descer, olha. É o E.C. E o diferencial da psicologia humanista... Isso é muito bacana, porque você... É uma coisa que é todo dia... Você chega lá e eu fico assim, qual vai ser a surpresa de hoje? É. E o diferencial também da psicologia humanista é acreditar no aqui e agora, né? A gente não muda o passado, a gente não mexe ainda no futuro, mas a gente vive o presente para construir um futuro, né? Então, ter consciência do aqui e agora, do tudo que eu estou vivendo, de tudo que o meu corpo comunica para mim, que são as sensações, né? Quando a gente se dá conta disso, a gente começa a se considerar de uma maneira mais positiva. E isso muito. Como eu falei no... Agora, pouco, né? Eu já fiz terapia, já fiz análise. E, meu, eu me identifiquei muito, né? Eu falei que eu chego lá esperando qual vai ser a surpresa do dia, né? Como é que eu vou sair lá se vai ser muito moída, se vai ser muito quebrada, enfim. Ela vai ser boazinha comigo. Que absurdo. Mas, parece que o resultado, ele é muito mais rápido até, porque ele te coloca para... O lance do espelho, né? Te atualiza, né? No aqui e agora. Quem são as pessoas que devem, que podem procurar a psicologia humanista? A terapia é para todos, né? Eu acredito que... A busca da terapia tem a ver com a questão do autoconhecimento. Você se reconhecer como ser único e se priorizar, né? É uma forma... Você fazer a terapia é uma forma de escolher se priorizar. Todo mundo devia fazer terapia. Devia fazer, devia fazer. É porque... É a consideração mesmo, né? Individual, positiva, que as pessoas têm... É o cuidado que a gente tem com a gente, né? É o cuidado. O autocuidado é uma das palavras-chave. É indicado para qualquer pessoa que tenha interesse de entrar em contato consigo mesma, né? A terapia humanista não tem restrição. Para... A gente... É para quem quer um autoconhecimento, a consciência de si, uma relação empática, viver de uma maneira mais funguente. Eu acho que a terapia serve para quem tem o desejo de se reconhecer mesmo como um indivíduo, né? Na plenitude do indivíduo, no aqui e agora. Se reconhecendo no... É uma palavra ótima, né? Atualização. Se atualizando no aqui e agora de tudo que ele está vivendo, né? Dentro do que o seu corpo te diz, né? Dentro das sensações que você vive, em cada momento. A gente fala do viver o aqui e agora porque a gente só consegue viver no aqui e agora. E em todas as respostas que a gente precisa, a base é o nosso corpo. Eu falo assim porque às vezes a gente fala eu busquei a terapia porque eu estou ansiosa. Aí eu te pergunto e o que é a ansiedade? Aí você vaga por vários pontos. Isso é o erro. Eu não tenho consciência. Aí eu te falo a ansiedade ela é como se fosse um bolsinho de lápis, né? Dentro dela, você chama de ansiedade um grupo de lápis. Dentro dela tem várias coisas. Tem uma tristeza, tem uma falsa, tem uma perda, tem várias coisas. E você coloca dentro da bolsinha para ficar mais fácil falar. É ansiedade, né? A terapia te propõe esse fragmento, né? A gente considera cada parte única. e a soma das partes não é igual ao resultado final. O resultado final é o que a gente interpreta daquilo. Quando a gente observa a parte de uma maneira individual a gente começa a ter uma construção de como eu cheguei naquele ponto. Consciente disso a gente desconstrói isso, né? Eu falo, mas joga todas as pedrinhas no chão. Vamos jogar tudo no chão. As pedrinhas fazem as pedrinhas todas. E com o mesmo material que somos nós toda a nossa história toda a nossa bagagem a gente reconstrói algo novo, né? Consciente de tudo que eu vivi. Eu coloco a mão aqui porque é visceral. A gente não fala de racionalidade. Quando se torna racional é uma interpretação do que eu senti. Mas o que eu senti está querendo dizer alguma coisa. E nem sempre a gente está assim, então. Tantas vezes a gente já se viu falando. Eu senti uma coisa estranha. Ah, mas vamos falar. nada não porque deve ser loucura da minha cabeça. Aí passou. Aí daqui a um tempo você sente de novo. O que você fala? Uma sensação estranha de eu sentir isso. E você deixa pra lá. E isso vai aprofundando. Aprofundar. Chega um momento que você entra no processo terapêutico e você precisa aprofundar até chegar naquele ponto. Aí você percebe que fez isso várias vezes sem consciência, né? Você passa em relacionamento sem consciência. Ou seja, você foi engolir no sapo. Ele vira amor. Engolei. Boi, sapo, dizer... Porque você não aproveitou o exato momento que aconteceu a sensação pra conseguir canalizar ela de uma maneira plena. Canalizar ou sim? De uma maneira plena. Canalizar. Porque a consciência nem sempre quer dizer que você precisa ir contra o que o outro tá dizendo. Quando você é consciente e acredita no que você é, a opinião do outro... Acredita e conhece. Consciência. Quando você se torna consciente disso, né? Quando você traz pra consciência a opinião do outro fica um pouco menor. E não é que você desconsidera a opinião do outro. É que ele é ele. Ele é você. E nós sentimos coisas diferentes. E a gente acredita nisso. Então, essa é caminhar canalizando nossos sentimentos de uma maneira que a gente... De uma maneira autorealizável. Autorealizável. Bom, então agora a gente vai voar no final da nossa entrevista. Infelizmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Ou uma conclusão. É. O que eu queria dizer pra todos, né? É que... A gente não muda o passado. Né? E a gente não mexe no futuro. A gente constrói ele passo a passo. No aqui e agora. Né? Então, ser consciente de si é acreditar no aqui e agora. É acreditar que eu só posso fazer as coisas no hoje. Né? E tudo que eu faço hoje vai ter reflexos no futuro. Então, eu construo o futuro no passo a passo. Eu acho que a ideia da terapia é essa, né? Você ter consciência de quem você é para construir a pessoa que você quer ser. Verdade. Um beijo. Obrigada. De nada. Até a nossa próxima conversa. É. Outubro de ofertas na Kobe. Nissan Frontier XE modelo 2021 biturbo diesel 4x4 automática 190 cavalos com parcelas de R$ 1.999 no plano replay com recompra garantida. Nissan Kicks modelo 2021 com taxa zero em todas as versões. Nissan Kicks SV CVT automático modelo 2021 com parcelas de R$ 999 no plano replay com recompra garantida. Três primeiras revisões grátis mais um ano adicional de Nissan Way Assistance. Aproveite. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Halloween, dia das bruxas, dia de finados. Como essa tradição do povo celta chegou aqui no Brasil? Você sabia que as bruxas elas têm uma certa ligação com as mulheres empoderadas? Por que a festa antes do dia de finados? Bom, tudo isso você vai ficar sabendo com a minha conversa com a terapeuta holística e historiadora Mila Marques que vai falar pra gente um pouquinho da história das bruxas. Mila, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você ter aceito o convite e por estar falando sobre esse assunto o que é 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 É um assunto polêmico. Mexe, né? Mexe. Intriga, instiga, né? É. Primeiro porque tem a arte que envolve religião, envolve mulheres e tem todo um... Mas, vamos lá. Por que o dia das bruxas? Então, deixa eu só começar a situar pra gente poder entender historicamente o que é isso. Nós tivemos antes no início da Idade Média antes de Constantino tornar a religião cristã oficial do Império nós tínhamos a religião pagã que era totalmente regida pelas mulheres pela força do feminino. Então, as mulheres que detinham o saber das ervas medicinais de acompanhar o parto de saber o mistério da menstruação de saber os mistérios que rodeavam e permeavam a vida das pessoas. Quando Constantino autoriza que o cristianismo se torne a religião oficial do Império ele faz com que o poder do feminino passe pra mão do homem, do Cristo. E aí, toda a nossa história se muda um eixo. Ela sai do eixo do feminino e passa pro eixo do masculino. Dito isso, né? Entendendo esse momento histórico a gente tem a comemoração das bruxas do sagrado feminino que se chama Samhain. É o nome correto do dia das bruxas do Halloween Samhain. É um nome que se dá pra uma festa pagã tipicamente feminina onde se faz a comemoração dos mortos. É uma noite que eles acreditavam que a gente podia ver e se comunicar com os entes que tinham morrido. Muito parecido com tantas outras culturas, né? E pra não perder uma data que era tão forte a data de comemorar a passagem dos mortos era tão forte pra não perder a tradição dessa data o cristianismo então coloca dia 2 de novembro finados a comemoração dos mortos pertinho do dia das bruxas. Que é a comemoração dos mortos da cultura bruxa. Isso foi antes da Santa Inquisição onde foram mortas várias mulheres, enfim. A Santa Inquisição foi um movimento onde tentava combater arduamente, né? Foi um dos episódios mais tristes da história da humanidade que foi tentar combater a religião que não era cristã. Todas as religiões que não eram cristãs eram combatidas. Independente homem, mulher criança. Isso, mas basicamente as mulheres eram atacadas porque as mulheres eram tidas como bruxas. Lembra que eu falei do deslocamento do masculino pro feminino, né? Então, as bruxas são as mulheres os homens não fazem bruxaria quem faz bruxaria é a mulher. A bruxa, no caso seriam aquelas mulheres que entendiam como você disse das ervas medicinais que faziam um chá que faziam o parto. Isso, perfeitamente. E elas eram muito temidas porque elas tinham um conhecimento que muitos homens não tinham. Muitos homens até hoje não entendem muito bem como que é esses caminhos da nossa intimidade da nossa sexualidade desse processo do corpo da mulher, né? Então, imagina isso na Idade Média, né? Desloca isso pra Idade Média. Quando nós temos aquela estrutura da mulher que domina e que entende mais do que o homem ela gera medo. Mas a gente tem hoje na nossa sociedade as mulheres muito poderosas elas geram medo pras pessoas, né? Elas dão medo pra quem é ela o que que ela faz. Então isso é muito interessante a gente perceber que quando a gente fala do Dia das Bruxas a gente tá falando do Dia da Mulher que tinha muito poder. Eu acho que é muito interessante a gente trabalhar que o Dia das Bruxas é o momento da gente aplaudir a mulher empoderada porque foi isso que aconteceu na Idade Média. As mulheres que tinham muito poder elas eram temidas, né? E hoje nós comemoramos essas percussoras do que a gente tem hoje do feminismo das mulheres que trazem o seu poder junto com elas. E existia mesmo, né? Aí voltando à pergunta dos calveirões o porquê do gato preto é, tudo isso tudo isso chama demonização do que nos é diferente. Tudo que é diferente ao que a gente acredita é errado, né? É muito difícil a gente trabalhar a tolerância de sexo, religião de credo, de cor então isso tudo pega muito. Quando você trabalha o Dia das Bruxas você tende a demonizar essas mulheres empoderadas essas bruxas e o caldeirão era realmente a panela que elas usavam a colher de pau a vassoura claro que na tradição da cultura da bruxaria a mulher quando varre a casa ela tá limpando energeticamente o ambiente dela quando ela faz uma comida aquela canja pra recuperar as energias eu vou fazer um chazinho pra passar a sua dor de cabeça vou fazer aquela canjinha pra recuperar a sua força é um ato de bruxaria a bruxaria não é necessariamente uma coisa do mal ela é uma coisa muito boa e que toda mulher sabe fazer toda mulher tem seus encantos e suas magias tem mulheres aí que tem esse empoderamento todo mas devido a uma religião talvez não assinaria isso uma coisa é a palavra a palavra bruxa como conceito de uma mulher à frente do seu tempo empoderada beleza outra coisa é a religião a religião se chama paganismo ou a wicca também pode se falar dessa forma são mulheres são mulheres que acreditam pessoas que acreditam no poder dos cristais das ervas dos banhos aromoterapia cromoterapia cristaloterapia tudo hoje virou ciência mas na verdade na idade média tudo isso era magia mas na verdade tudo tem um embasamento histórico de ciência por trás porque a gente sabe que as cores emitem emanam energia os cristais os aromas e aí uma infinidade de coisas que a gente tem hoje que são argumentos cientificamente provados na idade média não eram e eram condenados então esse é o grande ponto então nós temos hoje muitas pessoas que são bruxas no sentido poderoso da palavra que nem praticam a bruxaria mas fazem com uma excelência o seu trabalho então grandes cruzinheiras grandes artistas grandes sabe personagens da nossa sociedade e outros que sim acreditam no paganismo vivem o paganismo e aí são aquela bruxa no sentido próprio da palavra o que seria não praticam a fazer a bruxaria são aquela mulher que sabe colocar aquele chazinho pra fazer pro marido quando não tá com dor de cabeça ou passar aquele melzinho na boquinha do bebê quando ele tá muito nervoso são dicas e coisas que provavelmente suas vozes a voz da gente fazia sabe é saber sabe aquela brincadeira põe uma vassoura atrás da porta pro povo embora quem não falou isso olha aí a cultura na chão isso são essas crendices são essas tradições que muitas vezes tá dentro do nosso escopo cultural mesmo que é tido como bruxaria qual o posicionamento qual o posicionamento das novas bruxas ou das mulheres em poder interessante a gente fazer essa colocação porque a sociedade ela tá todo o tempo querendo abafar o poder do outro e principalmente a presença feminina ainda é um incômodo você vê nos grandes centros corporativistas no mundo empresarial a mulher ainda tem uma crítica muito grande né então quando você tem essa mulher que sobe sobe no poder sobe nos tamancos sobe nos saltos se empodera coloca a sua força e ela exerce essa magia né do impactar do convencimento do poder é aí que tá exercendo a magia da bruxa de hoje né que é uma bruxa moderna eu brinco muito eu digo assim eu não vou de vassoura não meu bem eu vou de vaporeto porque hoje você tem argumentos muito mais modernos de falar de traduções antigas agora a gente vai deixar aqui só um gostinho pra uma próxima entrevista que é sobre o sagrado feminino a gente falou rapidamente mas o que seria né o sagrado feminino e como que a gente abordaria isso hoje lembra que a gente falou do deslocamento né de colocar o homem como centro do poder e não a mulher então tudo que era feminino era tido como feio nojento asqueroso aí parto menstruação TPM tudo coisas que ai que horror não é e não pode ser assim você tinha TPM na época? claro mas era TPM? claro era claro e os hormônios não andam no nosso corpo sempre? mas você tinha um TPM claro e olha que estranho né como difícil naquela idade média entender as coisas então quando a gente trabalha o sagrado feminino você valoriza tudo que é do corpo da mulher todas as características até mesmo as alterações hormonais as alterações de humor também são tidos como o sagrado feminino é a valorização da mulher como um todo vamos marcar uma entrevista para ter um papo sobre isso? vamos vamos empoderar essas mulheres e eu quero desejar um feliz dia das bruxas para você para todas nós mulheres fortes empoderadas e que seja do dia 31 de outubro que seja um marco para aceitar as diferenças aceitar o empoderamento feminino e você trabalhar cada vez mais com toda a sua potência todo o seu potencial Mila mais uma vez obrigada eu também agradeço muito eu acho que deu uma desmistificada na bruxa e a entrevista com a verruga eu não posso falar nada seria uma bruxa perfeita da idade média mas eu estou falando aquela que tem uma verruga no nariz enfim eu quero te agradecer foi um baixo papo super bacana sobre essas bruxas e as mulheres empoderadas e vamos marcar para a gente fazer uma entrevista sobre o sagrado sem fim com o maior prazer e outras coisas mais porque pelo visto quem quiser fazer perguntas também sobre eu vou fazer um monte na hora que eu saí daqui eu tenho um monte para perguntar um monte de coisa eu quero saber é só entrar em contato com você no seu Instagram isso, isso qualquer dúvida não fique com nenhuma informação presa em você tem dúvida pode entrar em contato comigo vamos trabalhar para desmistificar para entender para entender historicamente e eu acho que o importante é o conhecimento levar o conhecimento é muito importante isso é mais importante gente muito obrigada nada sempre à sua disposição mais uma vez o sofá está vazio mas na próxima semana tem mais Papo de Sofá com Renato Bonetti e eu espero você TV Ambiental a TV que te reconecta e eu espero que